RAP DOS CAST AGORA Então bem-vindos ao RAP DOS CAST, esse é o podcast brasileiro The Magic, no meio do frio de julho. Eu sou o MP Vala de São Paulo, com o Eli. Fala aí, pessoal. E a ventania também, né? Eu vou jogar até um vento aqui em São José, que tá uma feia a coisa. Olha, o pessoal do sul deve estar falando, ventania? Você não sabe o que é ventania. Com certeza não tá nem parecido, né? Infelizmente, a gente tá risado, mas não é nada engraçado, né? É, pra quem é de Portugal, pra quem tá fora do país, né? Teve um tal de ciclone bomba lá, que pegou o pessoal de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. É, teve outro ontem, eu acho, né? Só que bem menor, né? Não chegou a ser ciclone, acho que só foi um vento muito forte. Não sei qual a nomenclatura certa, mas teve danos materiais lá de novo. Pois é, assim, pra quem já tava no meio do fim do mundo, com pandemia, nuvem de gafanhoto, né? Um ciclone bomba, pode colocar aí no meio, né? Como diz um ditado antigo, que assim, ele é muito filosófico, ele muito... Circula nos círculos, assim, mais bem dotados que existem, que diz assim, pisou na merda? Abre os dedos, cara. É assim que tá sendo, então... Esse é o Hack dos Cash, começando bem BR hoje, nossa... Não, você falou digitado, deixa eu só lembrar o que minha mãe falava. Eu lembro quando eu era... Eu até falei com ela essa semana, ela falava quando eu era criança que, tipo, o Brasil era um país maravilhoso. O Brasil não tem furacão, não tem tornado, não tem terremoto, não tem nada dessas coisas. O país é lindo. Aí eu falei pra ela, é, mas o fim do mundo tá chegando mesmo, porque, olha, tá tendo tudo isso no Brasil e mais. Tem praga do Egito, tá chegando aqui, cara. Só falta despertar um vulcão aqui, né? É. Mas é isso, quem quiser ter mais ditados aí pra compartilhar, o e-mail é hackdoscast.com.twitter.com. É arroba Hackdoscast. E por que Hackdoscast ali? Porque é a QBR. Isso, o quiz da semana é fácil, até pra quem começou a jogar ontem ali. Qual foi a única carta a sofrer errada pela introdução de emblemas no jogo? Resposta lá na fase final, hein? Segura ele, segura e não vale googlar. Sobre o programa passado, queria agradecer quem lembrou, o Davi, né? Que lembrou, acho que foi no Twitter, que a Therese Nielsen foi desligada da Wizards por conta da ligação dela com os grupos supremacistas brancos, né? Não tem nada a ver com o fato de ela ser gay. Como falei, tudo junto dá a impressão, né? Mas pra gente que fala toda semana, né? Parece óbvio, até que não é, porque em várias ocasiões a Wizards já demonstrou que tem um pensamento mais progressista nesse sentido, né? Ela tem designer gay, tem carta que... Tem gays na carta, tem personagens gays, né? O último que eu joguei foi o Kinaios e Tiros de Meletes. Eu tinha um commander deles, ou gameander, né? É um commander de quatro manas, não preto, né? É o bicho lá 2 barra 8, que é bem em group hug, assim, dar draw pra todo mundo. Enfim, e eu dei uma levantada nas cartas, né? Tanto ela como o Noah Bradley foram desligados praticamente da Wizards. Ainda vai sair cartas deles, né? Acho que dela sai em Zendikar e do Noah sai no ano que vem, em fevereiro, no novo set que nós não sabemos o nome. Mas os dois juntos, ele tem quase 300 cartas publicadas, 300 artes no Magic, cara. A Therese Nielsen tem mais de 200, tá? Entre as mais conhecidas, eu acho que tem a Força de Vontade. Acho que pouca gente sabe disso, né? Mas a nova arte da Força de Vontade também é da Therese Nielsen, então não tem como escapar. Não tem pão de... Ela tem uma Birdies também, uma Aves do Paraíso. Desmember foi ela, né? Então é complicado. Tem cartas que é difícil desviar desses artistas, né? O Noah Bradley, ele fez muito terreno, cara. Ele fez algumas Dual Lends de verdade lá no Mall, né? Ele fez alguns terrenos Masterpiece, aquelas expedições de Zendikar, também são dele, né? Mas tem quase 100 artes no Noah Bradley também. Então, se vai sair carta dele, não sei se vai sair em Zendikar, mas se sair, talvez seja aí um dos terrenos. Quem sabe até uma das Fat Lends que está para sair em Collector Booster, de acordo com o leak aí, com o rumor que está rodando, né? Então, também não vai ter como escapar. Não, não tem muito pão de correr, não. É, e ainda sobre o programa passado, nós falamos do limitado de M21, então, mais uma semana jogando, cara. Qual que é a sua avaliação, assim? O que mudou na sua percepção do formato limitado? Cara, o que mudou é que, para mim, ou você faz um deck com uma sinergia muito grande ou você faz agressivo, sabe? Eu acho que não dá para fazer um meio termo. Eu tenho visto muito disso. Tipo, às vezes você faz um deck que tem uma sinergia ok, uma sinergia legal, mas, tipo, tem um meio ali que não está muito completo. Tipo, por exemplo, essa semana eu fiz um B Reanimator. Tipo, ele tinha a 3 mana 0-3, tinha duas dela, tinha dois Rise Again, tinha quatro bichos bem fortes para reanimar. Até joguei aquele dragão vermelho de sete manas. Ah, é? A pena, é, porque ele é seis mana, é seis, seis voar, né? Por mais que você não consegue inflar ele, mas seis, seis voar, não tem quase nada que remove ele, né? Então, valeu bastante a pena. Só que qual que era o problema? Eu não conseguia chegar a ter pontos de vida o suficiente para que a mecânica funcionasse, entendeu? Então, tipo, normalmente, quando ela funcionava, eu tinha menos de dez, oito de vida e eu não conseguia mais segurar o oponente, sabe? Então, eu perdi para alguns hexagos nesse ponto. Tipo, eu tinha pouco removal, eu tinha poucos bloques, então, tipo, a sinergia estava boa, mas faltou o que a sinergia pede, que é removal, sabe? Cara, uma lição que eu tirei dos fracassos acumulados até o momento de M21 é similar, só que a conclusão foi diferente ali. Não é que está faltando removal que você tem que ir agro, mas é que você tem que ser mais eficiente em transformar a sua vantagem de carta em posição na mesa, assim. Posição na mesa está sendo importante, removals não estão sendo importantes, mas ter bichos na mesa, ter criaturas na mesa estão sendo. Eu digo isso porque eu perdi muitas partidas com cartas na mão, até com removals na mão, né? Porque às vezes um removal não é suficiente, às vezes curvar está sendo muito importante, né? Nós tínhamos mencionado que dá para começar na curva 3, pular o drop 1 e o drop 2, ainda dá para fazer isso, só que a sua jogada de turno 3 tem que ser um tanto resiliente, tem que ser, por exemplo, talida preto, alguma coisa assim. Então é um formato mais voltado, realmente ele está ficando mais curvado, né? E ele está sendo voltado mais para a presença de mesa, para transformar, né, essa vantagem de carta em presença. E uma coisa importantíssima, né, que formatos assim costumam privilegiar e esse não é diferente, são truques de combate. E truques de combate baratos, tá? Tão bem jogáveis mesmo nesse formato e o importante de ser barato é que ele te permite fazer duas mágicas em um único turno. Isso também é muito importante, porque as pessoas vão tentar curvar, né? E aí esses truques de combate te permitem sair na frente, né, trocar uma curva 2 por uma curva 4, coisas assim. Então, por enquanto, é essa a percepção, mas está difícil, né? Eu acho que a ausência de mecânica simplifica o formato e permite que... Achata essa curva de diferença entre jogadores experientes e não experientes. E joga tudo muito mais para sorte, saca? Não só para a sorte do draft, das cartas que você abre, da sua posição na mesa do draft, como também na sorte durante as partidas. se você compra as cartas na ordem certa, né? Então, como você achata essa parte da habilidade, a sorte acaba sendo mais importante no formato. E aí, do jeito que nós somos sortudos, né? Eu apanhei de um RG no turno 5, eu acho, no draft. E, tipo, o cara fez bicho no 2, fez bicho no 3, aí, acho que fez removal e pump no 4, e no 5 deu pump e ganhou, sabe? Tipo, um negócio muito absurdo. Foi, tipo, atropelo. Parecia um deck construído, sabe? Tipo, eu não joguei nesse jogo, sabe? Mas não faz nada demais, né? É bicho, bicho e truque de combate. Não, era um bicho bom. Aquele com prowess vermelho, duas manas, que sacrifica depois e tal. Mas, tipo, não era nada absurdo. Não era uma mítica, não era nada. Tipo, era pump comum e bicho, sabe? O sentimento que fica é esse, então, cara. É priorizar uma curva mais baixa e priorizar mais criaturas. Acho que os decks desse formato terão, em média, mais criaturas do que o normal, né? E nós estamos falando de M21, mas antes dessa M21, teve dois ProTours, né? Dois Players Tours, o 3 e o 4, que foram online. Acho que não tem nada muito importante para comentar. Não teve Brasileiro no top 8. Teve o Nassif num dos top... Acho que fez top 4 num deles, né? Mas foram do Standard antes de M21. Mas o interesse... O interessante é que esses ProTours, eles mostravam ali que o formato estava caminhando para um equilíbrio entre o Temur Reclamation e o deck do Gato Forno, né? E agora com o M21, como você tem jogado o Standard na Spring todo dia, né? O que você acha que M21 trouxe para o Standard, assim, rapidamente? O que que... Como é que o metagame está se formando agora? Cara, eu acho que o Bunch subiu bastante. Bunch e Sultai subiram bastante no formato. Eu tenho visto mais do que Temur Reclamation, inclusive. É que também, talvez, lá no Mítico, reclamei se eu esteja jogando mais do que na onde eu estou aqui no Platina. Mas eu acho que esses dois decks receberam algumas peças importantes. O que que é esse Bunch que você está falando? É um Bunch Ramp? É, é um Bunch Ramp. Ah, tá. Vai jogar a Nissa? E com a Nissa vai jogar o quê? Um Mugging, um Crass? Um Mugging, isso. Tá, tá bom. O Teferi de 4 Humanas cai muito bem nesse deck. Ok. Porque, normalmente, ele é um deck que, no turno do oponente, ele só faz Ramp, sei lá, Groove Spire ou coisa do tipo, ou tem alguma anulação. E o Teferi adiciona uma possibilidade que o deck não tinha antes, né? Que interagir com uma criatura do oponente, por exemplo, né? Tirar ele de fase, sabe? Comprar uma carta e descartar. A Jorael se tornou muito boa nesse deck. Olha! Porque você consegue colocar a Token no seu turno e no turno do oponente. Hum! Né? Então, tem alguns decks... Ainda é um Bunch Ramp, né? Já existia Bunch Ramp antes. Tem algum deck novo que você viu fazendo sucesso, claro, relevante? Cara, um novo, novo, assim, eu não sei dizer, o Monoguin subiu muito. Sim, nós falaremos do Monoguin mais tarde lá no combate. Ele é uma das maiores surpresas, mas eu acho que ele deu uma evoluída muito grande. A temática de Cavaleiros eu gostei, né? Mardu Cavaleiros começou a aparecer bem mais. Hoje eu fiz... Eu joguei com uma lista de Hack dos Cavaleiros. É quase um Hack dos Cavaleiros, meio Hack dos Agro. Ele tem um pouquinho dos dois, porque não tem o Lorde, né? Então não dá pra dizer que é só Cavaleiros. Mas, enfim, ele funcionou muito bem, sabe? Tipo, acho que hoje a gente deve ter jogado, sei lá, 10 partidas, 12 partidas, e a gente perdeu duas ou três no máximo. É um deck de Brazolâmina, né? É um deck de Brazolâmina. Ah, tá, ok. Não é aquele deck... Por exemplo, eu comecei jogando uma lista com quatro Brazolâminas. Tá. E no final, a gente estava só com duas. E o deck funcionou bem dos dois jeitos, sabe? Então, tipo, dá pra você variar ali de acordo com o que você está enfrentando no metagame, ou até o que você deseja do deck mesmo, sabe? Muito bem. Vamos explorar mais esse standard lá na fase de combate, então. Mas é interessante ver o que a M21 trouxe, se mudou ou não, né? E eu falei de você jogando na stream, né? Porque todo dia da semana, de segunda a sexta, você está lá na Twitch de manhã, né? Das oito às nove. Você vai mudar agora, né? Vai jogar um pouquinho mais tarde pro pessoal conseguir tomar café em paz. Então vai ser das nove às treze. Twitch.com barra hack dos cast. E, além de standard, o que é que rola na stream ali? É, eu estou jogando limitado, né? Normalmente a gente está jogando, faz um draft. Então a gente, por exemplo, hoje o deck estava legal, a gente estava interativo, a gente foi jogando só com o deck, funcionou bem. Mas às vezes a gente, o pessoal pede ali um draft, alguma coisa, a gente joga também. Então pelo menos ali uns dois ou três dias na semana a gente também tem feito draft. E claro... Sempre pelo arena, né, Eli? Hã? Sempre pelo arena, né? Sempre pelo arena, né? Essa live é só do arena. E aí, eventualmente, se tiver alguma coisa nova, algum formato novo jogando, por exemplo, tem jumpstart aí a partir da semana que vem, né? Então provavelmente a gente deve explorar um pouquinho também como a gente jogou com o draft, né? Semanas para trás, né? Então a ideia é estar diversificando e podendo ver o que o arena está oferecendo aí para a gente mostrar para a galera. Isso aí, além da Twitch tem também vídeos no YouTube para quem não consegue acompanhar ao vivo nesse horário, né? Toda semana estamos subindo vídeos no canal do Rádio dos Cast no YouTube. Segunda-feira tem Commander, terça-feira é um vídeo de limitado, quarta-feira é Standard, quinta é Pauper, sexta-feira é o episódio da semana. O podcast da semana também pode ser encontrado no YouTube, né? E no sábado e domingo tem alguns vídeos extras. Por exemplo, no último domingo foi um unboxing de dois kits de pré-release de M21. um kit com certeza campeão jogando com branco. Sem dar spoiler, foi absurda, a pool branca que o Joel, nosso ouvinte, abriu. E o outro kit mais ou menos, né? Mas em termos de hardware mítica, aquele da branco foi incrível. Então, quem quiser, quem não tiver assinado, acho que vale a pena porque a gente tenta produzir um conteúdo legal aí para todo mundo, né? Você joga Pauper, Standard, Commander, um X1 no Mall também, vai lá. E a gente espera o feedback de vocês, né? Porque é importante que a gente vê, né? Porque a gente está produzindo mais, então a gente também espera que a galera corresponda, né? E diga o que está legal e o que não está. Eu respondi uns comentários esses dias no YouTube do pessoal. Tipo, não é para ser perfeito. Se você não gostou, cara, fala. Ó, não gostei disso, não ficou legal isso. A gente vai responder, vai procurar tentar, vai tentar melhorar, vai ver o que não funcionou. Isso aí. E a ideia é essa, o vídeo é para a galera que está vendo mesmo. Nós agradecemos todos os feedbacks. E o episódio de hoje é sobre Chupeta, né? Que é uma coleção mais vulgarmente conhecida como Jumpstart, né? Lá fora. E nós falaremos sobre as cartas, as novidades, o que é reprint, o que é válido, quais os tipos de decks e como jogar essa porcaria, né? Mas isso é só na fase principal. Antes, o que vem ali? Boa atenção, bora lá. Notícias da Semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Cara, o Wizard soltou uma bomba do nada, né? Disse que segunda-feira que vem vai ter ban, anúncio de ban, histórico, pioneiro, modern e pauper, tá? Eu acho ainda que pode ter amban em algum desses casos, né? Mas, no geral, o que você espera, cara? Tem algum chute? Olha, eu fiz uma listinha aqui, vamos passando formato por formato. Meu Deus, lá vem, lá vem. Histórico. Histórico é muito aleatório, tem muita gente falando de Nexus. Ah, é Nexus, né? É o campeão. Eu acho possível o Nexus of Fate ser banido, porém não é o deck mais jogado, tá? Então, se a gente for pensar em deck mais jogado, eu diria que poderia ir o Uro ou o Reclamation. Olha, nós falamos do Uro na semana passada, hein? Quanto tempo falta pro Uro ser banido em algum formato? Porque a carta chegou com o pé na porta em formato eterno, em legacy, em modern, né? Então, imagino que em standard histórico, até pioneiro, quem sabe, ela não será banida. Mas eu acho que não é apenas questão de ser jogado, né? O Nexus, ele provoca situações de jogo muito repetitivas, muito chatas, e ele já é banido no melhor de um, né, cara? Então, fica meio zoado ser banido em um formato e o outro não. Sei lá, tinha que banir logo de uma vez. Pioneer, eu aposto em alguma peça do Inverter. Nada no Lotus Breach? Eu acho que não, eu acho que é mais provável ser o próprio Inverter of Truth. Tá bom. E se eles quiserem nerfar, talvez o Dig Through Time, que é uma carta perigosa, a gente sempre falou dela, mas vamos ver qual vai ser o critério. Se ele quiser ser preciso, o Inverter é melhor. Lotus Breach, não é só porque eu tenho o deck e eu não joguei ainda não, mas ele é um deck que é possível de contornar, sabe? Então, tipo assim, ele é um combo, obviamente, então, às vezes, no turno 4, 3, 4, o cara combou e ganha. A ideia do combo é essa. Mas, assim, você consegue, com descartes, tirar as opções do cara, então, assim, eu não acho que é um deck que sufoque o formato. Eu acho que o Inverter sufoca muito mais porque você faz Totsis ou algum outro descarte no turno 2 e aí, tipo, você chega no turno 4, quando o cara combo, você não tem resposta mais. Com todas as mudanças que nós tivemos desde a concepção desses dois decks, o deck de Inverter se mostrou mais resiliente. Então, ele é bem candidato mesmo a tomar banho. Não o Inverter em si, mas alguma peça importante dele, né? Quem sabe até Dig Through Time, porque é uma carta que já se fala, né? Que ela é bem absurda dentro do formato. E no Modern, ele... Acho que o Modern, eu coloquei uma carta só que eu acho que é unânime, é Arcos Astrolabe. Ah, é o Astrolabe. Mais um formato em que teremos o Astrolabe banido, né? Eu também acho, cara. É uma carta... O Luiz Scott Vargas tinha comentado algo que eu não tinha pensado, né? O Astrolabe, ele bane, sem querer, ele bane todos os terrenos básicos, normais, né? Porque não tem porquê você jogar terreno básico normal. Sim. Você vai querer jogar terreno nevado, mesmo que você não tenha utilidade para eles, porque você não quer dar informação para o seu oponente que você não está jogando com aquele deck, né? De Snow Walk, alguma coisa assim, né? Então, é melhor, estrategicamente, já que Magic é um jogo de informação, você usar esses terrenos nevados. E uma outra coisa é que, assim, tem tanta opção de terreno não nevado por aí, né? Que você pode pegar versões, inclusive agora, né? Com Jump Start, tem umas versões bem bonitas, né? De terrenos básicos. E você não pode usar, né? Você fica com as mãos atadas. E aí tem, tipo, três ou quatro versões de terrenos nevados que você fica refém, né? Então, não é uma carta muito saudável nesse sentido também. Além, obviamente, do sentido estratégico, né? E do que ela tem feito no formato proporcionando o deck de... O Snow Oco, não, né? O Oco não está mais jogando, mas é o deck de Snow Urza. E no Pauper, Eli? Já que o Resultor Lab foi banido no Pauper, já qual é o problema atual do Pauper? O que tem que sair do formato? Cara, eu tenho medo do que o Wizard vai fazer com o Pauper, porque ela pode... fazer algo que não impacte muita coisa. Mas, assim, eu acho com 90% de certeza que o alvo é o Tron. Tá. Efemerate, talvez? Então, pra mim, se ele... Nós vamos afetar o Tron, o que você baniria? Eu baniria o Stonehorn Dignitary, que é o famoso rinoceronte, que é o que faz pular a fase de combate. Porque ele fornece um tipo de jogo que a Wizzy já mostrou que não quer e você não consegue responder isso, sabe? Certo. Ele entrou em campo e pulou a fase de combate. Acabou. Você não tem o que fazer. Mas e um Umban? Não resolveria a situação? Não. Eu acho que o Umban só piora. Por quê? Eu vou chegar lá. Porque, assim, você pode banir Efemerate e Flicker, por exemplo, que são cartas que nerfariam o Tron. Mas, tipo, tem outras opções e você não tira o problema que é o Stonehorn. Então, assim... O Santuário Místico é chato também, né? Então, o Santuário Místico, aí, se você quiser afetar o azul, só que aí tem um problema. Se você banir o Santuário, o Tron volta a subir, porque o Místico Santuário tem ajudado a manter o Tron embaixo. Então, é um outro problema. Sabe? Por exemplo, outra carta problemática, Prismatic Strength. É uma carta que ela... É da mesma forma que o Stonehorn. Tipo, o estilo de jogo dela é nocivo, sabe? Essa cartinha é forte. Ela é muito forte e, então, tipo assim, ela realmente apaga o que os agros têm. Então, o agro já não tem uma base de mana boa. E aí, você faz um agro bom e não consegue jogar porque o cara joga com essas cartas, sabe? Então, é bem difícil. Sobre a Anban, eu acho que, assim, eu não vejo nenhuma carta no Pauper que poderia voltar, por exemplo, Astrolabe. Eu não vejo possível Astrolabe sendo banido no Modern e voltar no Pauper. Então, assim, não acredito. A única carta que eu vejo com probabilidade de voltar seria a Daisy. Eu acho que das três, da trilha de Gush, Daisy e Guitar Xenprobe é a menos problemática. Eu já não acho nem que deveria ter sido banida, mas já que foi, poderia muito bem voltar. Ok. Tem possibilidade de Anban em outros formatos também, né? Mas, visto o que, por exemplo, Astrolabe tem feito no Modern e o Inverter tem feito no Pio Negro, eu também acho mais provável Bans nesses formatos. mas fica aí o chute, quem quiser dar chute e deixar registrado nas redes sociais lá, com o Twitter ou comenta no Facebook, no nosso, e fica registrado porque quando sair, já vai ser tarde demais. Sim. Então, o mercado agora está empavorosa porque ninguém sabe o que vai acontecer. Curioso é que Legacy e Standard não sofrerão alteração nesse anúncio, pelo menos, né? Então, se tiver algum descontrole nesse formato, vai ter que esperar um pouquinho mais. mas a Wizards também anunciou, né? Ela já vinha suportando criadores de conteúdo através do Content Creator Programa, né? É um programa para oferecer esse suporte a quem produz principalmente conteúdo em inglês, né? Que tem a mais abrangente e muita gente tem utilizado esse recurso e a gente fala disso aqui, né? A maioria das pessoas não importa, mas, assim, o que a Wizards apoia ou deixa de apoiar meio que joga um sinal ali para onde ela está mirando, qual público ela está mirando, onde ela quer crescer, que formatos ela quer suportar, né? E nós vimos uma coisa desagradável acontecer essa semana a uma produtora de conteúdo, a Elizabeth Eden, que ela havia sido admitida, né? Nesse programa, estava recebendo esse suporte e recebeu um e-mail dizendo que estava sendo cortada, né? Devido à violação de conduta, né? De regras de conduta, porque ela também produz conteúdo adulto, mas ela faz um esforço para separar essas coisas, né? Ela não junta a parte de conteúdo de Magic dela, né? Screen dela, enfim, com a parte de conteúdo adulto. Mas, mesmo assim, ela tomou o ban com base, né? Ban não, né? Ela foi suspensa do programa de criadores de conteúdo com base nisso, tá? E isso aí gerou bastante revolta por conta da comunidade. Eu até vou deixar o link do Twitter dela aqui para quem quiser ver, né? Mas eu suspeito que a Wizard esteja jogando a favor do fator de segurança, tá? Apesar de a própria Wizard não ter sido, não ter se pronunciado, né? Eu acho que seja mais para evitar de que algum pai, né? Alguma criança vá até o Twitter dela, porque tem, sim, fotos mais provocativas no Twitter dela, enfim. Então, alguma criança ou algum pai vá achar ruim esse tipo de coisa, né? E o erro da Wizard foi ter aceitado ela em primeiro lugar, né? Porque se ela viola esses termos não é de agora, né? Então, não deveria ter aceitado ela em primeiro lugar. Aí é meio mancada, porque você dá um sinal para a pessoa, ó, continue investindo seu tempo e seus recursos a produzir conteúdo dessa maneira e depois eu retiro esse apoio e você tem que reinventar a sua vida. Mas, enfim, é uma coisa que aconteceu que o pessoal ficou falando bastante. É, eu entro, eu concordo muito nessa questão da segurança apesar do Twitter dela ser informado que tem conteúdo para sempre dezoito anos a maioria do conteúdo é pago, né? Então, não é livre ali para a pessoa poder ver. Então, assim, ela faz o possível para evitar realmente que pessoas ligadas ao Magic tenham acesso ao conteúdo adulto. E vamos ser sinceros, né? Não era nem uma discussão que boa parte que as pessoas teriam que ter porque, assim, o problema maior não é nem essa relação. O problema é a forma como a Weezer desconduziu o processo, né? Como você falou, se ela já produz e não é legal para você, já nem deixa ela participar do programa. Entrar nesse programa não é fácil, né? Você precisa mostrar o seu conteúdo e pedir para entrar, né? Então, o processo que admitiu ela é que deve ter errado em primeiro lugar porque ela já produzia esse tipo de conteúdo antes. Ela não fez nada demais, assim. Ela disse que até suspeita de uma foto, uma carta, enfim, que ela tem feito com uma foto mais provocativa, mas provavelmente é o conjunto da obra, né? E eu até entendo o lado da Wizard, né? Penso uma criança que vê ela numa stream jogando Magic, vai procurar o Twitter dela e vê, né, carta de Magic com foto sensual, vê um cosplay, alguma coisa dela. então, né, acho que tem paz. Aí, eu mesmo o próprio conduto da Wizard, né, de não juntar as duas coisas, né? Então, dá para entender. Eu acho que foi uma vez só que ela fez isso, que ela colocou uma foto dela num frame de carta e foi o suficiente, né? É, assim, não é uma foto dela, né? É uma foto dela em uma... é uma foto mais erotizada, não. É, quase, quase... É como se fosse o carnaval. Sabe a globelesa cheia de purpurina e tal? É, parecido, né? Sim, sim. Porque a pessoa está nua, mas ela não está nua porque tem algumas pinturas, tem purpurina e coisa nela. Então, tem uma carta de Magic dela, assim, com isso. Nem sei se ela postou isso após ser banida, eu acho. Não, foi antes. Não sei, mas, enfim, é o tipo de conteúdo que eu acho, né, que acende um alerta para o pessoal da Wizards. Uma outra coisa desagradável que aconteceu foi que tem um designer chamado Orion D. Black que foi demitido da Wizards, né? Ele trabalhava com Dungeons & Dragons exclusivamente, tá? E ele decidiu escrever um texto longo. Ele é negro, né? Então, ele decidiu escrever um texto longo sobre o que ele vê dessa política de Black Lives Matter dentro da Wizards, das ações deles de inclusão, né? E ele se diz completamente frustrado, tá? Ele diz que muitas das coisas que foram feitas agora no auge dos protestos, né? De toda essa mobilização já haviam sido sugestões dele internamente e que ele foi ignorado diversas vezes, mesmo dentro da Wizards, né? Não davam trabalhos com muita responsabilidade para ele, né? Ele tinha alguns esforços, ele fazia sugestões para aumentar a inclusão, mas ele não era ouvido de acordo com ele, né? Então, ele termina aqui o texto dizendo que não recomenda a ninguém trabalhar no departamento de D&D da Wizards e que toda essa história deles de aumentar a inclusão e a participação é da boca para fora, tá? É feita apenas como um tipo de relações públicas, tá? E que ele ficou realmente estressado e triste de tudo isso que aconteceu. Nós não temos a versão da Wizards, nós não sabemos exatamente o que ele fazia lá, se é verdade o que ele fala ou até a qualidade do trabalho dele para julgar, né? Se isso tem a ver com o que ele tem dito. Mas quando você junta os depoimentos de outras pessoas, né? Você constrói aí a ideia de que, inclusive ele fala aqui, né? De que as pessoas públicas ali da Wizards, os designers que nós conhecemos, eles não são responsáveis por esse tipo de comportamento, né? De ignorar essas atitudes. Mas essas ordens vêm de cima, de pessoas invisíveis para a gente, né? Então o higher management lá da Wizards, ele é mais fechado a esse tipo de ideia. Ele é muito mais voltado, eu acho que toda empresa quer isso, né? Deseja isso, ele é muito mais voltado a entender e a estimular aquilo que dá retorno financeiro, né? Então, na hora de admitir essas ações mais inclusivas, né? Eles o fazem pensando exclusivamente também em melhorar a imagem da empresa no retorno financeiro. Não é algo mais íntimo, né? Que vem de um desejo da companhia como um todo, né? Isso é triste saber, mas acende o nosso alerta também, né? De que não dá para ficar endeusando ninguém, né? Nenhuma pessoa, nenhuma instituição, né? A própria igreja que se diz da instituição mais certinha que existe e tem diversos escândalos, né? Então, não existe, né? Não existe instituição completamente benevolente. Mas, enfim, quando esses casos vêm à tona, deixam a gente um pouquinho triste, né? Porque lá no fundo a gente quer acreditar que a maioria das pessoas que estão lá pensam diferente. infelizmente é mais um caso triste aí de racismo ou de má conduta e etc. Mas eu acho que é bom no sentido de que nós podemos ver esses relatos com mais frequência. É importante que o mundo veja que é um problema mais sério do que parece, né? Porque, como você falou, a gente quer acreditar, mas é porque a gente tende a ser mais benevolente nesses casos. Mas eu acho que é bom a gente estar ligado e ver que realmente o mundo precisa de uma mudança, precisa dar uma sacudida, sabe? Eu acho que a gente tem tanta injustiça oculta dentro da nossa própria sociedade que passou, né? Do tempo de que alguma coisa aconteça para que isso mude, né? Raramente essas coisas entram dentro do Magic, mas dessa vez entrou sim, né? Então, vamos ficar de olho aí e ver se surgem mais ações em torno da... por parte da Wizards, né? Para aumentar essa inclusão. E tem, ainda falando na Wizards, agora novos produtos ali. Vai sair um produto curioso, cara. Em outubro apenas, tá? Vai sair um plano em alta de pelúcia. O que eles mostraram aqui é um garruque, um garruquezinho que tem um machado, tem a máscara dele, né? Vai custar meros 12 dólares. Cara, 50, 60 paus para um garruque de pelúcia. Se for a pelúcia boa, tá barato, MP. Caramba, eu não faço ideia porque eu não tenho nada de pelúcia, mas... Ah, não, tem aqui, dá para ver uma chandra também, a chandra bonitinha. É, eles não podem fazer tipo tefere, né? Porque vai todo mundo dar para o cachorro, estourar o... Nossa, o Nicole Bolas, cara, o Nicole Bolas bonitinho também, e o Ajani, né? Eu acho que essas coisas fazem bons cenários para quem grava, né? Sim, sim, é bonito. Bons cenários, é. Vou deixar o link para quem quiser ver também, né? O Ajani, coitado, está machucado, né? Tem uma cicatriz enorme aqui, num dos olhos dele. Mas é, vai sair em outubro, né? Eu não sei, é da Whiskids. Eu não sei como esses produtos vêm para o Brasil, tá? Não sei se vêm para o Brasil. Mas se vier, lógico, deve custar mais do que 60 reais. Ah, com certeza. Pode adicionar um zero aí, talvez. Ah, pois é. Um produto que vem para o Brasil, sim, é Magic Legends, que é aquele MMORPG de ação, ambientado no multiverso do Magic, né? Temos novas imagens aqui de um teaser que eles lançaram, mostrando o plano de Zendikar, cara. Esse eu estava esperando para ver, tá? Não só porque a gente vai voltar em Zendikar agora no final do ano, mas porque é um plano que é de aventura, né? Então, em um jogo que você vai andar por aí matando minions, né? E crescendo, evoluindo, e tendo aventuras e quests, né? É o plano que você espera ver, né? Então, tem algumas imagens reveladas aqui que eu achei muito bonitas, né? Não tem gameplay em vídeo por enquanto, mas o jogo deve sair do beta ainda esse ano, tá bom? Ele já está em beta, mas é beta fechado. É, na verdade, eu me inscrevi para o beta agora, acho que é o beta aberto, eu acho, tá aceitando a inscrição, só que aí eles falam, né? Que vão selecionar algumas pessoas para poder participar. Teve, acho que teve, não sei se foi Alfa ou Beta, esse tempo atrás, o galera que se inscreveu já conseguiu ter uma experiência, só que também eles não podem falar nada, né? Não pode nem dizer se é bom ou se não é, não pode falar nada, mas me parece que está bem bonito, cara. Me parece que está bem agradável. Me parece bonito também, não sei se eu vou jogar porque essas coisas costumam exigir tempo, né? Mas me parece bonito, sim. Vamos ver, eu me inscrevi também, mas não recebi nada, né? O que dá para se inscrever é de graça e com certeza roda é o Red Bull Untapped, que é aquele torneio promovido pela Red Bull, ele acontece no Arena, é em Standard, né? E é de graça para jogar. Vamos ter mais duas rodadas agora, para classificatórias internacionais nos próximos dois fins de semana, dia 11, 12, dia 18 e 19, tá? Então, quem quiser, entra lá no site da Red Bull Untapped, que é só se inscrever. O último foi de madrugada, cara. Então, eu conheço várias pessoas que se inscreveram, aí tem ouvintes nossos que se inscreveram, jogaram a primeira rodada e desistiram porque começou acho que umas três ou quatro da manhã, sabe? Mas eu acho que essas aqui são horários diferentes e aí talvez dê para jogar nesse fim de semana, sim, tá? É, até vou ver aqui que horário que é, é... Mas não vai estar horário de Brasília, né? É, é CEST, é 8 PM CEST, não sei quanto que é CEST, deixa eu ver aqui. CST, é isso? É, CST. É, 23 e 48 lá, então são cinco a mais. Então, se vai ser... Deixa eu ver, cadê a página? Tá marcado que é às oito da noite, então vai ser a uma da manhã daqui. Eu acho que é antes, hein, Elin? Ah, não, é... Nós somos cinco... Ah, não, é cinco antes, então vai ser às três da tarde. É, é isso mesmo. É cinco... Nós somos cinco horas antes que eles. Eu não sei, pode ser antes, pode ser depois, agora eu não tinha visto isso, mas de qualquer forma não... É... Se você contar que é um torneio de pelo menos umas oito rodadas, né, tem que se... Tem que dedicar o dia inteiro e aí é complicado, né? Você precisa ter certeza de que você vai ter todo esse tempo, né? Não adianta nada vencer seis rodadas depois de existir, tá? E tem um site interessante aqui pra quem joga limitado, hein, Elin? Novidade. Sim, recebi essa informação pela Twitch. Me desculpe que eu não vou lembrar o nome agora. Posso até depois fazer o crédito. O site chama 17lands.com É um site sobre draft. Você consegue se cadastrar no site e consegue pegar as informações dos seus drafts, você consegue saber o que os bots picaram, né, claro, se você esteja fazendo os de bot e tal. Então você consegue informações detalhadas sobre o draft que você fez. Você tem informações das cartas mais jogadas, os decks com sete vitórias. Então, pra quem gosta bastante de limitado, né, de drafts no Arena, é um bom site. Eu estive namagando um pouco nele. Me parece bem bacana. Eu acho que vale a pena você dar uma passada lá e se cadastrar e ir aprendendo, né. Sem instalar nada, uma coisa que a princípio me pareceu útil foi encontrar, por exemplo, você escolhe o formato M21, escolhe o tipo de draft, vai o draft melhor de um, né. E você vê aqui, entre azul em rates, né, quais os tipos de decks é que são mais bem sucedidos. Então, quantos você tem monocolor, dentro dos monocolor, quantos você tem, dentro de duas cores, ou de duas cores mais splash, que ele faz essa diferenciação, né. Como é que é essa divisão, né, e qual o enrate de cada um. O problema é que, assim, serve pra ver quantidades, né, mas em termos de ver a chance de vitória desses decks não ajuda muito, porque todas são muito similares, né. Estão ali entre 52% e 56%. E, assim, ver o que todo mundo tá fazendo, ou pelo menos os mais bem sucedidos estão fazendo, pode te dar uma ideia de quais as melhores cores pra você focar, né, pra você privilegiar agora. Mas, a princípio, é isso, né. E já é alguma coisa, pra quem não tem muita experiência em draft, já deve ajudar sim. Sim, só uma ajuda aí, ó, Mono Red, com 62% de winrate e Mono Green com 18%. Mas tem pouquíssimos decks Mono Color, né, nesse formato. Sim, sim. Bom, vamos falar ainda de Magic Digital, porque o Arena, ele, apesar de estar disponível no MacOS desde a outra semana, ainda há reportes de crash, tá. Então, se você tava esperando, de repente, vale a pena até esperar um pouquinho mais, porque ainda tem gente encontrando problema. Inclusive, não precisa ir pro MacOS, não, pra encontrar problema, tá. Eu tô com medo, tô com medo de passar o meu Arena pro português, ali. Eu não tô passando. As lives eu tô fazendo só em inglês. Eu pedi desculpa o pessoal, porque, assim, tá tendo report em inglês, mas a quantidade maior de crashes tem sido em português. Então, assim, vou manter em inglês por enquanto até que resolva. E, tipo, teve gente, acho que foi o Ocolute, eu não vou lembrar o nome dele, só o nick da Twitch, e ele falou que ele jogou ontem à noite, normal, ele acordou hoje de manhã, ligou a Arena, ele tava dando uma falha lá e nada que ele fez resolveu o problema. Ele não conseguiu jogar. sabe? Então, não tem uma falha muito na vida. Tipo, não atualizou nem nada. Sabe? Ah, que droga. Vamos esperar pra ver se eles arrumam, né? Mas, assim, ainda há reportes de crash, principalmente no macOS, tá? E lembrando, se você tem macOS, ainda tem que instalar a Epic Games, tá? O inicializador da Epic Games pra poder jogar o Arena através de lá. Última coisa, né? Magic Online, esse mês inteiro de julho, tem vintage cubo, tá? Então, aproveite, você pode jogar. Bora pra... Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Então, é de muitos produtos, cara. Spellbook da Chandra. Eu andei olhando aí nas lojas, né? Por volta de 140 reais aquele Spellbook, tá? Lembrando que tem Pest in Flames e a Chandra Mind Sculptor, tá? tá aí. Vale a pena comprar o Spellbook inteiro em vez de comprar as cartas soltas, obviamente, né? É que comprando o Spellbook inteiro você ainda tem chance de abrir uma delas foil, né? Então, uma dessa Chandra e foil também é valor. Ah, sim. Com certeza. É. Falando de chupeta agora, né? A box tem 24 boosters ali, né? Não é uma box de 36, tá? Pelo que eu vi, ela tá custando em torno de 600 reais aqui no Brasil, né? Em loja brasileira, sem frete, obviamente, né? E uma outra curiosidade é que algumas artes dos terrenos originais de chupeta já foram vendidas, cara, né? Tem alguns terrenos bem interessantes, inclusive um terreno todo enfirexiano, né? Achei bem legal. E tem uma arte, se você for pesquisar, a planície que tem os unicórnios correndo, né? Que tem os unicórnios na nuvem também. Linda a planície. A arte dela foi o terreno mais caro vendido dentre esses, né? Que já foram vendidos de chupeta. Ela foi vendida por pouco mais de 10 mil dólares ali, 55 mil reais, mais ou menos. Maratinho. Boa, né? Delícia. A arte de mágica é legal, mas infelizmente nós não temos muitas condições aqui com o dólar a 5 reais, né? De almejar pegar essas coisas. Eu queria agradecer o Rogério que corrigiu. Nós falamos dos peticionários persistentes no último programa, né? Que é uma carta comum que você pode ter quantas você quiser no seu deck. E teve uma subida de preço, né? Uma alta bem relevante, inclusive. Agora, cada comunzinha dessa, então, deixa eu até pesquisar quanto é que está na liga, porque pesquisar lá fora é fácil, né? Mas na liga, peticionar. O que o Rogério falou é que essa carta teve alta de preço por conta do Bruvac, que é uma carta de Jumpstart, né? Ele é aquela rara mono azul, a lenda que duplica, né? A trituração, né? Duplica o seu 1.000. Aí eu fiquei pensando, bom, as cartas de Jumpstart são válidas em Commander, Legacy e Vintage, né? Legacy e Vintage você não vai jogar com deck de peticionários persistentes. Não dá tempo. Então só sobra Commander. Aí você tem Commander, que é um formato que você pode jogar com praticamente qualquer carta da história do Magic e você vai fazer um deck com duas cartas diferentes, Ilha e Peticionários. Sério isso? Bacana, pô! E assim, dentro de Commander você não vai jogar com isso no Commander 1x1, duvido. No Commander competitivo, no CDH, eu também acho difícil. Então é só para Commander Groselha, Mesão. Tá, eu consigo ver umas situações divertidas, né? Não tem como ser divertido isso. É relativamente fácil de segurar, assim. Eu não sei. Eu tô tentando pensar, assim, como é que a gente explica, né? A alta do preço dos peticionários. Será que tem tanta gente, assim, pensando em montar deck com o Bruvac e com 50 peticionários ou tipo 60 peticionários ou 40 mil? Então, o problema é isso também, Pedro. Que por mais que seja a carta individualmente não valha muito, tipo, para você montar o deck você vai precisar de 50, pelo menos. É verdade. Eu tô vendo aqui nas lojas brasileiras, tá 1 real. o que você encontra. Só que, ó, ele... A loja que você encontra 1 real é a que tem mais cópia só tem 8 unidades. Então, tipo, 8 unidades, mas é o quê? Vai fazer nada. Então, tipo, você vai fazer 10 compras diferentes para comprar o que você quer ou você vai gastar, vai pagar 2, 50, 3 reais em cada um e comprar numa loja só os 50 que você precisa, sabe? Você vai ter que passar limpa nas primeiras 8 lojas da liga para poder... Então, mas aí o frete, aí não vale a pena. É verdade. É verdade. Mas só você pagar tipo 2, 50, 3 reais que vai ser mais barato. Não, ele... Não, você tá pensando errado, cara. É mais fácil você não montar o deck de Bruvac. Fica com os 80 decks de Commander que você já tem. Eu sei que você já tem uns 80 decks. Não precisa montar mais um. pega o valor que você ia gastar com 64 peticionários e monta dois decks. Monta 15 decks diferentes. É isso aí. Não, mas assim, deve ser legal para uma vez, sabe? Uma vez. Você senta lá na mesa e ninguém espera que você abra com ele, né? E aí você faz isso. Milo o dobro, né? E não é nem o triplo, é o dobro, né? Então você vai precisar de algumas ativações dos 4 peticionários para matar. Não é tão absurdo assim. Até porque o deck tem 100 cartas. Vai demorar um pouquinho mais, né? Ai, ai, mas... Obrigado, Rogério, pela correção, tá? O Bruvac, ele está 44 dólares no preço médio nos Estados Unidos, mas por isso que é importante às vezes ver o preço local, né? Aqui no Brasil, na pré-venda, você encontra 80 reais ali. É uma boa diferença, né? É, o caro não vai ser o Bruvac, vai ser os 60 peticionários. É aí que vai gastar mais do que 80 reais. É, mas está aí o preço dele, né? Entre as cartas mais caras de chupeta, nós temos aqui, nós ainda vamos falar do 7, né? Mas tem uma carta rara verde de uma mana, aquele elfo que não deixa as coisas serem anuladas, né? Ele é a carta atualmente mais cara de acordo com os preços da liga. Ele está quase 200 reais, ele é 190 pausas. Está caro. E para manter o tema tribal, né? A segunda carta mais cara é o Goblin de 6 manas, o Maxus. E depois, né? Aí cai bastante, tá? O Tiny Bones, que é aquele esqueleto lendário, ele está em 90 reais. Então, você foi de 190 no elfo para 95 ou 100 reais praticamente no Mursus, que é o Goblin, né? E depois caiu para 90 no 90, 95 no Tiny Bones, né? E aí já cai bastante. Não é um set que me parece que tem grande valor esperado, né? Até porque você tem, nós vamos falar mais dele, mas tem muita variância aí nas cartas que podem vir. Tem 37 cartas novas e o que? Você tem aqui três cartas novas entre as mais caras, tá? Mas é isso. E entre as cartas mais caras de M21, já que a edição está todo vapor aí no standard, mantemos aí o Teferi em primeiro lugar, né? Os quatro Teferis. Os quatro. Os quatro artes, né? 300 pila, Eli. 300 pila. 300 pila. Cada um, hein? É assim, eu ainda não acho que ele vale 300 reais, mas assim, a carta em si é muito boa. não tem como negar. Eu não acho que ele se sustenta, não. Não, nesse valor, com certeza não. Então, a minha, o meu palpite é, a minha opinião é, você tirou, venda o quanto antes. Deixa pra comprar. Se você quer ele, compre depois. Com certeza. E pra quem tem dúvida, não tem grandes diferenças entre as artes, não, tá? É questão de, o que? 2%, 2 a 5% de diferença de preço entre cada uma das artes. As quatro são, parece que, igualmente, a chance delas, né, é muito, é igual, né? Então, são igualmente difíceis de abrir. Então, não tem muita diferença. Não sei por que uma delas tá 320, no mínimo, e a outra tá 300, né? Talvez seja o gosto ou a disponibilidade nas lojas. A segunda carta mais cara que passou o tutor sinistro ali é o Hugin, obviamente, porque o Hugin joga demais, hein? É, ele, o Hugin ainda tá, caiu metade do preço, né? Ai, meu bolso. 120 reais atualmente. 120 reais, é. Uma coisa engraçada que eu tava olhando na lista aqui, no restante da lista, é que os planinautas de Planeswalker decks estão mais caros que as versões dele de normal. Tipo, o Basri, a Chandra e o Garru, que estão bem mais caros com o dobro do preço, basicamente, das versões dele do DM21. Ah, é? Porque tem que abrir o Planeswalker deck, né? Sim. É por isso. Mas uma carta assim, depois do Hugin, tem o Tutor Sinistro, que acho que vai continuar caindo, porque ele só tem Demand em Commander, né? Talvez em, sei lá, histórico, mas histórico não tem importância no papel, né? Terror dos Picos, que é o Dragão de Cinco Humanos, aí sim, mas o Terror dos Picos você encontra entre 40 e 50 reais. E, depois do Terror dos Picos, vem a Liliana, cara, que é a grande surpresa. Ela sim tem visto o jogo em alguns decks, você encontra ela entre 40 e 50 reais, nas lojas mais baratas, né? E ela vem jogando, né, cara? Então, entre todos os Plenautas aí, tirando o Hugin, né? Ela é o que despontou aí. Ah, lógico, né? O Teferin já sabíamos também. Ah, não, o Teferin já imaginava já, mas com certeza a Liliana foi uma surpresa. Uma surpresa foi o Urbog, a tumba de Young Moth. Não sei por que diabos, mas ela teve uma boa alta aí de 40% em uma semana, foi para 45 dólares atualmente. No Magic Online está bem mais barato, 3,5, né? Mas por 45 dólares, cada Urbog, aí é tenso, né? E é uma carta que joga, a gente sabe que joga Modern e Legacy também, e Comando também, né? E eu dei uma olhada também, eu falei que o Arena Starter Kit ia sair na sexta-feira passada e saiu, né? Não sei se as lojas já têm disponível para vender, tá? A loja que eu pesquisei aqui no Brasil, ela está esgotada, mas ela já tem um preço do produto, tá? Está por 50 reais. E para quem não lembra, o que vem, né? Vem dois decks de brincadeira, com 60 cartas cada um. Sim, eles têm cada um uma carta única deles, mas não é para jogar standard de série, né? E também vem códigos para você ter essas mesmas 120 cartas dentro do Arena, né? E aí vem também guia para jogar, né? Dado, vem algum livrinho de regras, coisas assim. Mas é para você dar de presente aí para alguém que está pensando em entrar no Magic, e você ao mesmo tempo que dá de presente cartas físicas, você dá também aquele mesmo valor em cartas virtuais. Então a pessoa consegue jogar sozinha, né? A partir daí para desenvolver uma coleção, tanto no papel como no Arena. 50 pau, ele. Tá bom. Acho que tá ok. É melhor do que você pagar um valor muito caro naqueles Challenger decks e aqui ainda tem uma integração com o Arena. Então acho que para quem está começando vale bastante a pena. Isso aí. Deaths de destaque. Agora, na fase de combate. Aqui no combate, uma boa notícia do Vili Edel, né? Ele foi o primeiro lugar, foi o campeão do standard challenge do fim de semana. Teve vários, né? Ele foi o campeão de um deles jogando de mono verde. Mono green do Vili Edel, né? Eu montei a lista dele para jogar essa semana. O que você achou? Cara, é bem forte. Mono green subiu bastante. Tem alguns metacall aqui, mas a carta que eu posso destacar aqui que me surpreendeu o quanto ela foi relevante é a Parnawite. É aquela... Essa luta nova de M21. Ah, falei que ela era boa, cara. O que o Vili Edel chama essa carta é de bola de fogo. É, basicamente é uma bola de fogo. É, uma mano mais X. Eu sou que ele tornei mais X, mais X e luta com alguma, né? É, olha só. Esse deck D, essa lista dele tem duas Nissas de cinco manas, 28 criaturas, tá? Curvadas aqui. Acho que é uma... De maior custo é a Questing Beast, né? Isso. De maior custo. E aí depois só tem as quatro Primal Might e duas Great Range, cara. Então, é um deck de bicho, né? É um deck de bicho com pouquíssimo removal, com essa bola de fogo que é a Primal Might, mas ele é curvado, né? E o plano de final de jogo dele é o que? Talvez uma Stone Coil com toda a mana que ele consegue gerar com a Alyssa, né? Porque fora isso, eu não tô vendo. É, a Primal Might é meio que também uma mana 5, né? É, o Primal Might é o Stone Coil e se ele não tiver uma combinação boa entre essas duas cartas, o Great Range compra recurso, né? É mesmo. E se você tiver dúvida, não, ele não tá usando nenhum companheiro, tá bom? O que mais nós temos visto nesse standard atualmente? O Gato Forno, ele tá ainda presente, mas ele voltou como Jund, né? Eu vi listas aí no Top 8 com Jund, com Voltou o Corvold, até hoje a carta mais jogada de deck de Brawl, né? E também voltou com Emissário de Lanauar, cara, aquele Drop 3 de M21. Sim, assim, eu particularmente ainda acho a versão Hacklos mais forte do que a Jund, tá? Mas, assim, eu acho que com o Jund, o jogo sai de controle mais rápido, sabe? O Jund, ele pode jogar o terceiro lugar, por exemplo, do mesmo Challenge, tem quatro gansos, tem duas vrascas, aquela vrasca de quatro humanos, que a gente vai permanente pequena, né? E Corvold. Então, tem também essa flexibilidade. A trilha de migalhas é um destaque. Também tem quatro trilhas de migalhas, né? Pra ficar colocando comida. Aí fica bom, hein? Sim, sim. Muito bem. O que mais, Eli? A gente tem também o W-Control. O W-Control tá presente no formato, né? T-Feg, chato pra cacete, né? Sim. Esse não tem pão de correr. Um outro deck que eu gostei bastante, até joguei essa semana também, foi o Mono Black. Hum, tá, tá. É o Mono Black Agro, né? O Mono Black Agro. E o destaque dela pra mim é, primeiro que a Prolly voltou a ser bem relevante, o Spawn of Mayhill. Tá bem forte esse bicho. Sim, ele é três manos, quatro, quatro, voa e atropela no espetáculo. Isso. E o destaque de M21 é o encantamento lá, o Demonic Embrace, que é aquele encantamento de três manos, uma e duas pretas, dá mais três, mais um, voa e você ainda pode caçar ele do cemitério pagando três de vinte cartão de uma carta. É muito forte isso. É bom, é bom. Assim, três de dano com evasão, né? E com essa recursão de poder ficar caçando do cemitério, pra onde é que Agro é ótimo, né? Não é lendário. Fazer isso no Reginaldo, aí no Regissauro, é ridículo. Bater dez, assim, é limitado. Dez de dano, é verdade. É uma curva... E você pode até descartar o Abraço Demoníaco, né? Sim, sim. Tem uma pela... É, você vai... Normalmente você vai acabar descartando tipo Gutterbone, sabe? Mas o... Dá pra você descartar tranquilamente o Embrace, o Demonic Embrace. Muito bem. É, teve um torneio da Star City Games ali em que eles publicaram as... O metagame Breakdown, né? A Star City Games tá fazendo também o tour dela, né? Online. E foi standard. E pelo que nós vimos aqui, cara, tem praticamente quatro decks nesse standard, né? Tem o Mono Black que você falou, tem o Jun de Sacrifício ou o Hack do Sacrifício, né? Tem aquele deck de Temor Reclamation que também pode ser Quatro Cores Reclamation e tem o Bunch Ramp. Então, são o quê? Dois decks baseados em Miss, talvez, né? Em Big Mana, em Uro, né? E dois decks... Um deck mais Control, né? O Jun de Sacrifício e o deck Agro que é o Mono Black, né? Também dá pra destacar Mono Green Agro, Mono Red Agro, mas são decks Monocolor com uma base de criaturas enorme, né? E que apostam no World Game na estratégia do Beatdown. Acho que tá polarizado dessa forma, né? Me parece saudável se os números se mantiverem, né? Se ficar ali equilibrado com esses números. Cada um desses arquétipos tomando menos de 20% do método. O triste pra mim é o tipo de jogo que esses decks como Reclamation e versões de Uro, Ramp fornecem em geral, sabe? Tipo, eu nunca joguei tanto Arena quando tenho jogado agora. Então, tipo, assim, você vê isso mais acontecendo. Porque, tipo, jogando com deck Agro, tipo, eu fui lá, bati, bati, trocamos recurso, criatura, não sei o quê, e quando eu olhei ele tinha 20 de vida. Tipo, eu tinha 12 e ele tinha 20, sabe? E, tipo, o Uro recupera demais o jogo. O Uro é uma carta ridícula, né? É muito forte, cara. E, tipo, você... O Uro é uma carta que ele volta pro jogo. Tipo, ele paga 3 manas, ele compra uma carta, ganha 3 de vida. Aí ele volta do grave, coloca ali. É um turno que o Uro vira na mesa e você perdeu, sabe? Tipo, é muito recurso, entendeu? Então, tipo, é difícil porque esses decks jogam com cóleras. Então, tipo, se você não colocar o cara na redzone até no turno 4 e não ter como causar dano de uma forma ou indireta ou de uma forma que você consiga vencer a remoção que vem na sequência. Mas, tipo, tem jogo que você toma 3 global, sabe? Tipo, eu tomei, assim, é... é... descarte nos dois primeiros turnos. Aí tomei um Extinction Event no turno 4 e no turno 6 tomei baixo de guerra, sabe? Você não consegue voltar. Você não consegue voltar. Não dá, não dá. Entendeu? Então, tipo, o problema que eu vejo é a forma de jogo, sabe? É... que o meta tá se desenhando, entendeu? É, mas... esse mesmo padrão de jogo, quando ele tá presente, ele acaba chamando pro meta decks que fogem um pouquinho, que tentam passar por baixo, né? Que tem alguma redundância na curva e nas criaturas, como o Mono Verde, que nós falamos, né? O próprio Mono Black também. Você pega, por exemplo, tem listas alternativas de Mono Verde, né? Como nós já falamos. Tem um produtor de conteúdo novo, o Lucas Giggs. Eu já vi ele nos campeonatos daqui da cidade. Ou ele frequentou aqui o campus, porque eu já vi ele várias vezes, eu já conheço pela imagem aqui. Mas, ele tá começando a publicar artigos no Facebook dele, né? E ele foi... ele foi 23º no Challenge Standard lá no mall com uma lista Mono Verde que difere da lista do Vili Edel, mas apresenta a mesma redundância, saca? 23 criaturas, 3 nissas e o resto é tipo, duas Great Range, 2 Carneiradas e uma Primal Might. Então, acho que esse tipo de deck ele é convidado pro meta também, quando ele tá dividido dessa maneira. O que, se as coisas se equilibrarem, é uma coisa boa, porque traz uma diversidade. Sim, eu concordo. Eu acho que assim, até conversando no chat, o pessoal fala assim, cara, eu tô tão cansado de apanhar esses decks que eu prefiro jogar com esses decks do que tentar fazer algo diferente, sabe? E isso é uma tônica, tipo, o cara, ele não aguenta mais enfrentar a Rekamate, o que você tá jogando agora, Bunch? Rampa pra Nissa e pra Hugin. É, sabe? Então, tipo, a galera tá assim, não pode com ele e junto-se a ele. Não é uma temática, não é uma ideia que eu goste, sabe? Mas eu entendo como é que a galera fica. É, mas normalmente é nessa época mesmo que o T2 começa a encher o saco, né? Porque não é de agora que as pessoas estão rampando com isso. Só muda talvez o top-end lá, que é o Hugin, né? Mas esse padrão de jogo já vem se repetindo há alguns meses. Então, talvez mesmo seja a hora de começar a focar no histórico, em outros formatos. até porque nós temos aí uma agenda interessante, né? E no final desse mês agora de julho, você tem sim um Players Tour que vai ser standard. Mas aí nós vamos explorar esse standard de M21 e acho que nós vamos fechar o capítulo dele, cara, porque no final de agosto tem o MIFIC Invitational que vai ser histórico, né? E nesse formato histórico você já vai ter a entrada de chupeta, né? Sim, sim. Então, eu acho que o capítulo aí de M21 fecha esse mês, cara. Depois nós vamos perder bastante o interesse, né? A não ser quem tem aí alguma coisa a ganhar continuando a explorar o formato. Enfim, quem tiver interesse em ler o que o Lucas Giggs escreve, eu vou deixar o link do Facebook dele aqui. E também tem uma ótima novidade para quem joga Legacy, cara. Legacy, ainda falo. Fazia tempo que não saía esse Legacy. Fazia tempo. o brasileiro Tiago Nakamura, né? Ele fez, ele jogou o Legacy Challenge do último fim de semana, ficou em sétimo lugar, cara. Muito legal ver o brasileiro. Ele postou aqui no Twitter, né? O deck dele, a lista com sideboard e como é que foi também, né? As sete partidas dele, tá? Ele jogou com uma lista que ele chamou aqui de Recto Fit, né? Porque tem os dois reitores, o da academia e o da arena, tá? Tem alguns polinautas, inclusive tem Huggy e tem Auras também, né? Tem Onisciência, tem a Aura Branca de 8 anos lá que cancela o jogador praticamente, né? Os bichos dele ficam assim sem habilidade e tal. Então é um deck Legacy que eu não costumo ver aqui, talvez ele seja uma lista nova aqui, mas eu gostei bastante porque é um deck baseado em Curses, né? Em Maldições, tá? Muito legal ver deck assim, é fora da caixa, né? Inclusive a lista que ele jogou sete partidas, eles foram, acho que dois decks só se repetem, né? Tem o WR Shark Steel, Shark Nadeo jogando Legacy, por que não, né? Hug Delver, Alure, tem dois Hug Delvers, Turbo Defs e depois dois decks de Ninjas, tá? Então só dois decks repetirem. Acho que o Legacy parece estar no lugar bom sem necessidade de ban ou um ban por enquanto, então. apesar do hate da galera com alguns decks parecidos, mas eu acho que parece, pelo menos a gente avaliando números parece saudável. por enquanto. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Então ele jumpstart chega na semana que vem já, cara, não dá pra respirar, cacete. Sexta-feira. Natal é Natal todo dia, logo já vem Double Master. Exato. Em teoria, vai chegar na sua loja dia 17, mas a própria Wizards, a WPN também já falou que devido à pandemia pode ser que atrase e de qualquer forma já há relatos de baixa alocação dos distribuidores. Então é possível até que acabe rápido ou que o preço seja alto porque não tem estoque suficiente, mas eles com certeza vão arrumar isso, só que provavelmente não vai estar disponível agora no meio de julho. O conceito de jumpstart eu achei muito legal e seria perfeito para qualquer ano sem pandemia global. Sem pandemia global é plenado, mas sem pandemia porque a ideia é você, é um produto voltado para iniciantes, então nós excitados com chupeta não faz sentido porque não é para a gente, não é um produto para a gente. É o segundo ou terceiro produto de commander do ano. Basicamente. basicamente isso, ele tem cartinhas novas, lendas novas, essas coisas são mais voltadas para commander. E a ideia é você juntar dois boosters, fundi-los em um único deck já com os terrenos e tudo, e não se preocupar com mais nada e começar a jogar. Os temas são simples, as mecânicas também são simples e é voltado para introduzir pessoas no jogo. Tanto é ele que tem muita carta de M21 nesse produto. ele é solto propositalmente dentro do standard de M21 junto com a hype de M21. A ideia é assim, você vai juntar dois boosters, cada um deles é temático, cada um deles tem 20 cartas. Temático como? Sim, tem 46 temas. Alguns deles aparecem até quatro vezes, eles desenvolvem o mesmo tema em quatro boosters diferentes. ao todo você tem 121 boosters diferentes que você pode abrir. Esses boosters já vêm com terrenos, sete a oito terrenos, dependendo do tema. Não tem como saber o que vem pela capa do booster, não tem como saber. Esse aqui é o de unicórnio, esse aqui é o de mago? Não, não dá. Ao todo a coleção tem quase 500 reprints e desses 500 reprints, 150 cartas são de M21. Olha só, é quase que um reprint inteiro de M21. É quase uma coletânea. Tem apenas 37 cartas novas, tá? E é lógico, elas são acho que as mais desejadas, né, pelos jogadores aí mais velhos, que não deveriam estar tão, sei lá, animados com esse produto, mas estão, né? Eu também estou. Porque a experiência é que tem o valor aí, né? Se você pensar numa caixa de 600 reais, é uma caixa de M21, né? 600 reais, é uma caixa do standard, e que vem apenas 24 boosters, tá? E nesses 24 boosters tem muito terreno, tem 6 a 7 terrenos, tá? São 20 cartas, 6 terrenos, então tem ali 14 cartas. Mas tem muito reprint, tem muita carta de M21 mesmo, então eu acho que o valor disso tudo está na experiência. Se você puder ter a experiência que eles projetaram para você ter dentro de Jumpstart, você tem o valor de volta, né? Se for puramente pelas cartas, eu acho que não. Não, eu acho que ela vale menos do que uma edição normal de T2, em termos dos valores esperados, então não vejo, não vai por isso, vai pela experiência. Se tem alguma coisa de valor é porque talvez seja pouco aberto, né? Sim, sim. Então talvez algumas cartas mais procuradas aí valorizem. A gente vai dar uma olhada nas cartas depois. Eu sou meio cético quanto ao potencial delas para Legacy ou Vintage, tá? eu vejo mais para Commander, assim, olhando mais friamente, né? Nem para Pálper, eu vejo uma carta para Legacy, tá? E talvez uma para Commander, uma ou duas para Commander, mas de resto eu não consigo ver assim uma grande demanda. Mas uma outra coisa é que como são 121 boosters diferentes, você, vai ser muito difícil, né? Você abrir uma grande quantidade das mesmas cartas. Então, essa falta de oferta de algumas delas, talvez ajude a subir o valor, né? Então, talvez ajude e colabore para manter um preço alto da chupeta, tá? Todas elas são válidas, obviamente, em Legacy, Vintage, Commander e Pauper, né? Só vai ser impresso em inglês, tá? Nenhuma outra língua e não existem cartas foil de chupeta, tá? Vai ter uma promo de lançamento, sim. Eu não sei se aqui no Brasil alguma loja vai fazer algum evento, como é que você vai fazer? Talvez seja comprando a box, né? Mas é uma esfinge de sete manas ali, que quando ela entra em jogo, uma esfinge azul, que não é lendária, tá? Mas quando ela entra em jogo, você pode gastar uma estante feitiço ou artefato do seu cemitério sem pagar o custo, tá? Acho que nós já falamos dela aqui, né? Acho que sim. É. Essa coleção, ela vai sair no Arena, tá? E as cartas, sim, serão válidas no formato histórico, porém, algumas cartas que eles consideram mais apelonas, né? Ou tem alguma dificuldade de implementação, serão substituídas por outras cartas, mas de qualquer forma também serão válidas no histórico, tá? Entre as cartas aqui que eles não vão trazer para o Arena estão Exumar e Reanimate, acho que é óbvio a explicação porquê, né? Sim. Raio e Chain Lightning também, acho que também é óbvio o porquê. Chain Lightning não sei, Raio com certeza, mas eu entendo, tipo, eu não veria motivo para o histórico, mas eu entendo. É? Você não quer, você quer Raio no histórico? Eu gostaria de ver. Olha, do jeito que está o Power Level das cartas hoje em dia, eu acho que não tem tanto problema não, mas eles não estão jogando, nerfando só o vermelho, cara, porque você vê aqui, Path, Chixxile também não vem para o histórico nessa, tá? Vai ser substituído. Tem Estudo Rístico também, que é uma carta que poderia jogar demais, né? No formato em si, não vem, tá? Enfim, tem umas outras aqui, acho que são gostados. É o Cavu Vermelho, seria bacana o Cavu Vermelho, Flampton Cavu, por que não? Sim, nós já temos Chupacabra, né? Que faz uma coisa até melhor, é que Chupacabra não tem quatro de ataque, mas essas cartas não vêm por enquanto, pelo menos, tá? Lembrando, né, como aquele Mific Invitation vai, no final de agosto, vai ser histórico, então a gente vai ter aí uma, um mês e meio, mais ou menos, para definir, né, como é que vai estar ao metagame, sem falar que eles podem suspender ou banir cartas, ou até desbanir, né, até lá. Então, assim, com quase 500 cartas novas, vai dar uma bela sacudida no formato. Sim, com certeza, vai ser outro formato depois de Jumpstart. Eles têm aqui a lista de todos os 121 boosters, o que vem em cada um, tá? Eu andei olhando, todo booster tem pelo menos uma rara, tá? Podendo ter até duas, e podendo também ter carta mítica, tá? Algumas raras se repetem dentro do mesmo tema, tipo, você tem quatro temas de magos, né, você tem uma rara que vem em dois deles, e outra rara que vem nos outros dois, sabe? Coisa assim. E, enfim, eu acho que, basicamente, de Jumpstart é isso, a gente pode falar das cartas novas, o que nós temos aqui de destaque, que é começar por um Lorde de Unicórnios, pode isso, um Lorde de Unicórnio. Lorde de Unicórnio, ML the Blessed, é um unicórnio de quatro banas, duas brancas, quatro, quatro, você dá um blink, paga três e dá um blink em outra criatura, que você controla, claro, e quando a outra criatura entra no campo de batalha sob o seu controle, você pode pagar uma híbrida verde e branca, se você fizesse, você põe o marcador nele, se a criatura que entrou, você põe o marcador na criatura, se foi um unicórnio que entrou, você coloca dois marcadores. Isso, e como essa habilidade da híbrida não é Reminder Text, ele sim é um, ele é lendário, então ele é um Commander verde e branco. Sim, eu já dou, você lê isso aí. Mas é só para Commander mesmo, eu não consigo ver mais nada. E no próprio formato, parece útil. E aquela música famosa, Who Let The Dogs Out? Não tem como ver essa carta e não lembrar da música. É legal que tem a cartinha branca aqui chamada Release The Dogs, soltar os cachorros, e cada um é de uma raça diferente. Sim. E o que está mais na frente é como se estivesse mais excitado para entrar na briga, é o menorzinho aqui. Como sempre, né? É que a carta foi feita provavelmente na temática de outro país, se fosse brasileira seria um chihuahua. Ah, com certeza. Ou um Fox Paulistinha. Eu vi um vídeo de um chihuahua bravo uma vez e alguém comentou Senhor, o seu demônio está possuído por um chihuahua. O bicho é bravo. É bravo, é bravo. Release The Dogs é três e uma branca, feitiço, crie quatro fichas de cachorro, tá? Nós já vimos esse tipo de efeito, né? Com duas, três e quatro humanos, não para cachorro, mas para outras criaturas, mas aqui tem potencial, viu? Com quatro humanos eu consigo ver. Infelizmente, acho que é só Commander, né? Não sei o que, Legacy, Vintage, não. Mas para Commander, acho que colocar quatro fichas em uma única carta por quatro humanos é bom, né? Ah, sim, com certeza. É Archeomander, né? Não confundir com Archeomancer. E é uma carta comum, hein, ali. O que que faz? É, o Archeomander é um humano mago, duas genéricas e uma azul, dois barra três. Quando ele entra no campo de batalha, você retorna o artefato do seu cemitério para a sua mão. É, o nome é parecido, não só o nome, né? A própria habilidade de voltar aí, mas voltar um artefato é muito específico. Talvez se ela fosse voltar um artefato e um encantamento pudesse ser mais relevante. Mas é no azul, né? O azul dá para você brincar bastante coisa e tal. Então, ela pode ser relevante em algum momento, sim. Beleza. Tem o Bruvac, o Grandiloquente, que é duas e uma azul, um quatro, é um humano advisor, é conselheiro, né? Um humano lendário. Ele diz, se um oponente fosse milar uma ou mais cartas, ele mila o dobro em vez disso. É um efeito de substituição, tá? É zoado porque funciona só no oponente. Eu acho que isso aí é um dumb down da Wizards, né? Quando eles simplificam demais a carta para que ela possa funcionar, por exemplo, no histórico, né? No formato digital, quando você é um clique a menos, um ou dois cliques a menos. Mas eu acredito que você poderia, até no Commander, fazer decks em que você deseja dobrar um mil que você faz em você mesmo, né? Isso vai ser... Isso no histórico com certeza vai combinar com a tutela do Teferi lá no encantamento. Ah, sim, né? Que vai tombar quatro. Podia falar triturar, tá vendo? Vai tombar. Triturar não vai sair nunca. É. Uma carta que eu pensei no Legacy, mas assim, quando você pode pensar, é muito difícil ver o jogo. O Legacy é bem rápido, né? Isso aqui é frágil, é o Tiny Bones, né? Ele é um esqueleto ladino lendário, uma e uma preta 1 barra 2. Ele diz assim, no começo de cada fase final, se um oponente descartar uma carta de turno, você compra uma carta e ele e você perde um de vida, né? E você pode pagar seis manas para cada oponente sem cartas na mão perder 10 de vida. Ah, é que ele ainda custa dois, né? Eu entendo o apelo de ele ser relevante, né? É, você tem muitos descartes rodando em Legacy, né? Rinto Torat, Tutsis, Inquisição de Kozilek, Terapia da Kabbala, mas você só trigga isso aqui na sua fase final, então ele tem que estar vivo na sua fase final e ele sozinho ele é um 2, né? Ele precisa, tipo, você precisa de seis manas para triggar a habilidade dele, mas o cara não tem que ter o carta na mão, então eu acho que é só Commander mesmo, viu? Aí sim, aí você tira bastante valor, porque comandos ele tem quatro, perdão, três oponentes, né? E é no final de cada fase final, então se algum outro efeito os fez descartar ou se eles reciclaram alguma carta, isso aqui vai triggar também, aí vira um comandante forte, né? Mas no Legacy não tem como, não. Não consigo ver. O que faz a Mítica Vermelha ali? É uma outra opção de Bola de Fogo aí, Immolation, Geyer, é um feitiço de quatro genéricas e duas vermelhas, ele causa x de dano a cada criatura e Planenauta que você não controla, onde x é igual ao número de instantâneas e feitiços no seu cemitério, né? O destaque é que você não controla, né? É uma cólera unilateral. Sim, isso é bacana para os decks aí de Niv-Mizete da vida no Commander, eu acho que é bem interessante, até porque seis mandos acho que é bem impeditivo para qualquer outro formato. Com certeza. Vamos ver a Lightning Fenix, então. Curioso que nunca tivemos uma Fenix com esse nome, né? Podia jurar que já tinha. Tão óbvio, né? É, Lightning Fenix, duas e uma vermelha, dois, dois, voa e ímpeto. Não pode bloquear, tá? Tudo bem. Isso é uma Fenix padrão, né? E a habilidade de voltar dela é assim, no começo da sua fase final, se um oponente tomou três ou mais de dano nesse turno, você pode pagar uma vermelha e aí sim retornar ela para o jogo. Aí é bom, hein? É, isso me parece bem interessante, essa opção de três de dano. Se ela pudesse jogar... Será que ela jogaria Modern se ela fosse válida? Acho que só se tivesse Faithless Looting. Essa carta você não quer jogar ela da mão pagando três manas. Ela não vale a pena. Você quer jogar ela para o cemitério e aí sim depois devolver ela para o jogo pagando uma mana. Então se tivesse uma Faithless Looting válida no Modern, talvez. Seria bem forte, cara. Eu acho que... Ela tem um corpo, uma habilidade bacana se você tiver como descartar ela fácil e causar três de dano fácil. Então tipo, ela é a cara de um Burnie da vida, só que tipo, o Burnie não é um deck muito jogado no Legacy. Então não vejo porque ela seja relevante lá. Não, o Burnie é muito jogado. Ele não é tão bem sucedido assim. Mas ele é muito jogado. Ele não vai bem. Foi isso que eu... Obrigado. Obrigado pela correção. Eu acho que o Modern seria um lugar bom para essa Fênix, como você disse. Até porque esse tipo de efeito em Commander não faz sucesso. Não, não tem. Somente se você faz um tribal de Fênix. Não tem Fênix suficiente para fazer tribal. Com certeza alguém já fez tribal de Fênix. É Commander, né? Com certeza. O que faz o novo Capiroto? O Capiroto Zurzote Chaos Rider é um um demônio lendário duas genéticas e uma vermelha e dois, três. Quando o oponente compra a sua primeira carta em cada turno, se não for o seu turno, você cria um token barra um de demônio vermelho que tem, quando ele morre, causa um de dano em qualquer alvo. Quando um ou mais demônios que você controla atacarem um ou mais jogadores, você e aqueles jogadores compram uma carta cada um e descartam uma carta aleatoriamente. É a habilidade de colocar demônios se não for o turno do oponente, né? Então, quando o Zuzog mesmo ataca, ele triga essa habilidade de cada um descartar uma aleatoriamente e comprar uma, então ele já vai colocar um demôniozinho, um diabinho, que quando morre dá um de dano. Então, ele sozinho ele é meio que uma máquina, né? Agora, descartar carta aleatória é uma porcaria, como a gente sabe, né? Desculpa, Teobaldo, mas seu lugar é aqui na mesa de som, né? Não, só não tem o mal do que funciona. É, mas os caras desenharam um demônio mesmo, tem um inferno ali atrás tudo pegando fogo e o cara tá montando uma cabra chifruda ainda. Pra dizer, tipo, isso aqui é um inferno e isso aqui é um demônio, pra não ter dúvida nenhuma. Não, e a cabra tem seis chifres, quatro, seis chifres, não, tem uns dez chifres, quatro olhos. Esse aí veio lá de baixo. Eu acho que a melhor carta pro Legacy, talvez a única carta pro Legacy é o Alossaur Shepard, talvez seja o que pastor de Alossauros, é um elfo xamã de uma mana 1, ele não pode ser anulado e mágicas verdes que você tem não podem ser anuladas. Ele tem um mana 5 que por seis manas, até o final do turno, cada elfo que você tem tem poder e resistência base 5,5, tá? e vira um dinossauro além de seus outros tipos. É, véu do verão, hein? Que delícia, hein? O véu do verão não pode ser anulado. O destaque dele é que mágicas verdes suas não podem ser anuladas, né? É só mágica verde, né? Então, assim, o seu universo fica pequeno, né? Mas ele mesmo não pode ser anulado, ele tem uma nascinha que é ali, então consigo ver pelo menos como uma ótima carta de sideboard. Não sei se vai ter alguma estratégia de Mendek que vai querer ele, mas de sideboard é uma ótima carta e é uma mítica aqui dentro dessa coleção, né? Então, cuidado. E o que faz o encantamento verde raro? Brunching Evolution é o encantamento de dois genéricos e uma verde é se você coloca um ou mais marcadores mais um, mais um numa criatura que você controla você põe o dobro desses marcadores, né? Então, é mais uma mágica é um encantamento desses que aumenta o número de marcadores que a gente já tem e é bem bem cara de commander mesmo, né? Doubling Season É mesmo. Vidas Paralelas tem o branco lá também Processão dos Ungidos tem o de uma mana só também verde então é mais uma mais uma carta para a temática de marcadores eu acho bem relevante eu acho que é sempre útil E esse aqui sim joga commander, né? Sim, sim com certeza joga esse aí Tem um ciclo de terrenos nessa coleção também terrenos comuns em ele Dual Lens eles entram em jogo virados adicionam uma única cor só que quando entra em jogo você escolhe uma outra cor e aí eles adicionam ou a cor que ele é ou a outra cor que você escolheu então é como se fosse gates que você escolhe o segundo tipo, né? Por eles serem comuns eu tenho que te perguntar tem alguma utilidade em Pauper? Com certeza e ainda digo que para vários decks as life gains são aposentadas com este ano Olha, cara sério eu um pouco que eu jogo de Pauper eu costumo valorizar muito aqueles dois ou três de vida que você ganha ao longo da partida porque tem muito deck agro tem muito deck que realmente a conta é certinha ali, sabe? O Burn o Monogreen Agro então normalmente você depende daqueles dois ou três de vida não é assim? Então não, eu concordo por isso que eu falei que não são em todos mas por exemplo assim vou dar um exemplo do Tron Tron usa mais ou menos entre quatro e sete life gains você pode substituir por exemplo quatro delas por essa Ah, tá Por quê? Ela é coringa Então tipo você pode você vai ter a cor qualquer combinação que você precisa das três ou quatro cores que você usa no Tron Então tipo assim beleza eu concordo que um de vida pode fazer diferença lá na frente mas o fato de você poder escolher a cor da mana que esse terreno vai gerar pode ser mais importante do que um de vida E essa flexibilidade pode abrir caminho para algum deck de quatro ou cinco cores? Quatro eu não sei três com certeza porque por exemplo Boros Monarca facilmente pode ter pode manter em todas as suas listas pelo menos a terceira cor sabe Então Vai facilitar os splashes também Vai facilitar splashes então por exemplo os UR pode começar a splishar é que o UR Squad usa Lens de nevada então não daria mas por exemplo a gente tem versões de UR mais mais control sabe um pouco mais lenta e tal então você poderia fazer o splash para um verde para o Sofa Morasa ou para alguma carta de side ou para alguma carta preta por exemplo ou algum descarte ou algum efeito de sacrifício sabe então assim eu vejo muito bem esse terreno sendo relevante no pau por si Uma coisa que eu não gostei nele nesse ciclo ele não tem nada a ver com a jogabilidade mas é que ele obriga você a anotar alguma coisa se você estiver jogando no papel você vai ter que rasgar um pedaço de papel e colocar em cima dele isso aqui além de verde adiciona azul a chance de dar problema é grande sim isso aí você pode ver que é feito para jogar no virtual a Wizards raramente imprime efeitos assim a última habilidade eu acho que foi tinha monstruoso depois teve em origens o renome renomado que você tinha que definir um estado daquela carta no caso as criaturas e tinha que ser definido através de uma anotação ou de um marcador ou alguma coisa assim raramente faz isso porque gera confusão é muito complicado de manter realmente o controle e esse ciclo de terrenos oi? o Ikoria teve os marcadores de habilidade também ah sim mas aí eles fizeram as punch cards é porque a gente quase não abriu o booster de Ikoria mas a ideia dos marcadores de habilidade ele veio dos punch cards lembra que em Amon Cat nós tínhamos os blocos os marcadores mais um mais um você destacava sim sim então em Ikoria você tem também esse destaque para todos os 10 marcadores acho que são 10 e aqui não aqui você teoricamente tem que anotar no pedaço de papel então se realmente jogar muito no pauper eu consigo ver problemas com esse tipo de coisa as pessoas vão ter que arrumar sei lá um dado que diz a cor no lugar de dizer os números alguma coisa assim para ajudar e uma carta que sofreu downgrade ele já entrando agora nos reprints é o Cauldron Familiar sim esse gato maldito do gato forno que está jogando standard quer dizer que ele vai jogar pauper também ele vai no momento ele ainda não não está jogando porque primeiro que não sei se a gente reforçou jumpstart não saiu oficialmente né mas algumas cartas de jumpstart já foram para os baús do mall então elas já estão saindo para a galera jogar lá então esses terrenos que a gente acabou de falar e o gato são algumas das cartas que já estão disponíveis sobre o gato em específico ele está com um problema no mall ele já aparece como comum mas ele não aparece disponível como carta pauper então ele não consegue utilizar ele ainda mas no ramo aí da especulação o pessoal já está cozinhando decks com ele sim assim é claro que a galera inventa qualquer coisa né pensa em várias coisas mas assim o que me parece mais provável é que ele deva jogar no Tortured no BG Tortured porque você precisa mexer menos para que a habilidade seja relevante por mais que a gente não dê um forno para poder sacrificar você consegue criar interações e a carta mais complexa aí de 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 a gente pensar é alguma carta que crie token de comida temos duas que são possíveis a primeira é aquela vaca acho que é Bartred Cal 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 né Cal é Cal em inglês é Cal são quatro humanas três três toda vez que você toda vez que ela é descartada ou morre você cria um token de comida então o Tortured para quem não lembra é o tratamento que você descarta uma criatura do Salmão e volta uma criatura do cemitério para o Salmão então você consegue fazer isso várias vezes e gerar token de comida se você alocar a mesa você mata o oponente assim como você está matando no standard você não faz como infinito você não consegue fazer isso direto mas você consegue fazendo ali duas três quatro vezes por turno fazendo isso e a outra opção é um é um equipamento de eu treino também tem aquele ciclo de equipamentos coloridos o equipamento preto eu não lembro os custos dele mas eu acho que ele é duas para baixar uma e uma preta e equipe por dois ou três a criatura ganha mais dois mais um e toda vez que ela causa dano de combate você põe um token de comida então também é uma forma porque ela você pode bloquear e colocar token de comida como você pode atacar e seu oponente bloquear você também por token de comida então são as duas cartas que eu vejo possível aí para a geração de tokens para que o gato seja relevante no formato mas como a gente estava falando antes o gato ele aumenta o alcance do deck então esse torta de aquele deck que ele cozinha muito e não consegue terminar o prato sabe então o gato pode ser esse finish que o deck precisava por mais que ele ainda precisa de várias peças para funcionar muito bem entrando em reprints continuando nós temos aqui bons reprints cartas valiosas ou pelo menos muito boas que você não vai ficar triste em abrir tem o core spirit dancer que a gente às vezes vê no modern Linvala a Linvala que é caro Path of Exile também Kira Aquela Lenda Azul Ler as Runas uma carta difícil de encontrar Estudo Rístico está sendo reprintado mas como raro nessa coleção e joga pau é disponível no pau é difícil de encontrar no papel? muito sério? não tem nenhum deck do pau porque joga com Estudo Rístico por quê? primeiro porque é caro e segundo porque tipo a galera não encontrou nenhum deck que ele seja interessante tem Exumar e Reanimate essas são legais também jogam Legacy Shiodrad Chain Lightning joga Legacy também Goblin Chifton e o Goblin Chifton ele como reprint vai ser importante para o deck de Goblins do histórico que agora tem uma pool de ferramentas absurda para quem curte Goblins nossos ouvintes fiquem de olho porque vai ser viável sim dentro do histórico Dual Caster Mage voltou uma carta acho que saiu em Commander originalmente está voltando sendo reprintada Goblin Lore lembra deck de Oco que jogava com isso? sim Green Lava Mancer o Crenco original Bolt mesmo Raio Raio clássico voltou se você foi no GPC tem ainda deve ter ainda aquele promo mas enfim Raio é sempre bom não dá para deixar não dá no verde a gente tem Crater Roof Behemoth também difícil de jogar Finisher joga demais em Commander acho que joga Modern também é o Arqueodruida Elfico também é o Lord Barra Sacerdote de Titânia Oráculo de Muldaia Trag Tusk Selvala que é uma carta de Commander e o Uven Wild de Hydra aquela Hydra lá da época de Innistrad então esses são bons reprintes mas assim tem que pensar que são quase 500 cartas não é tão fácil encontrar essas cartas aí não acho que se você quer alguma dessas cartas para jogar mesmo no Commander eu acho que vale a pena você esperar talvez algumas semanas para as lojas começarem a abrir porque infelizmente a gente não vai conseguir jogar no físico não vejo que no próximo mês dois as coisas mudem completamente por mais que às vezes seja liberado jogar nas lojas por exemplo eu não vou na loja jogar mesmo que seja liberado nesse momento sabe então acho que também vai do bom senso não depende só dos políticos liberarem acho que também tem que dar consciência de cada um mas eu acho que tem muita carta aqui que é útil por mais que a tiragem provavelmente não vai ser tão grande e com certeza as lojas não vão abrir tanto mas deve alterar muito pouco o preço algumas mais outras menos mas eu acho que tem bons reprintes para a galera se divertir eu não sei se é uma questão de preço mas de disponibilidade pelo menos se nós estivéssemos indo na loja abrindo esses boosters teria mais cartas perto de você mas eu acho que o destaque grande é para Commander e pontualmente uma outra coisa de Legacy ou de Modern e olhando aqui os boosters que vem nem todos os temas são monocoloridos a grande maioria acho que 120 deles quase mais de 100 são monocoloridos cada um deles apesar de ter um tema que na tua cabeça está ali isso aqui pertence a duas cores não o booster vai ser monocolorido só que tem um tema pelo menos um tema que é de 5 cores olha só o tema de arco-íris então sim ele vem terrenos sortidos ele vem algumas cartas que custam as 5 cores de mana mesmo mas a grande maioria são temas monocoloridos eu fui puxando aqui os temas e quantos decks tem de cada um aí eu cheguei na metade e parei porque é muito deck é muito deck mas você pode falar para a gente o que dá para trazer dessa parte nós temos decks de voadoras de anjos rapidinho eu acho legal falar quantos tem de cada tema também quantos tem então são 4 azuis de voadoras 2 brancos de anjos 4 azuis de arqueologia 1 branco do Basri de M21 e esse aí que depende de planinauta eles chamam de booster mítico porque a chance de vir é bem menor é melhor 2 verdes de gatos 1 da Chandra 4 de ver verbo capeta é 4 verdes de dinossauros 2 pretos de descarte 4 brancos de cura 2 brancos de cachorro 2 vermelhos de dragões 2 verdes de elfos 2 brancos de aura 4 brancos de pássaros 1 do Garruk 4 vermelhos de goblin 4 brancos de marcadores 2 verdes de ramp 1 do Teferi e sem contar um monte de tipo de criatura então aí você tem outros temas dentro específicos como por exemplo tem um temático de unicórnio tem de vampiros de barreiras de bruxaria de magos tem o tema que é assustador tem de espírito ladino de reanimação de piratas né vários temas e assim olhando assim você já pode ver que tem algumas combinações que devem sim ser bem melhores do que outras né por exemplo você abrir um dos decks brancos de pássaros e também o deck branco de anjos é sucesso ah sim com certeza um mono branco que ataca pelo ar né ou abrir sei lá um deck de duas cores que combina muito bem o do Garruk com o deck de elfos né o deck branco de auras com o deck de sei lá unicórnios o deck de reanimação com algum deck de mil né eu provavelmente abriria o o cinco cores com sei lá mil é mil sabe tipo um negócio nada a ver sabe mono red goblin sabe tipo mais ou menos uma parada assim que com certeza aconteceria comigo ou tipo five colors barreira sabe uma coisa assim acho que five colors barreira era minha cara mas só pela chance dessas combinações você vê que chupeta é uma coleção um tanto gozada né cara que pode surgir coisas interessantes né mas eu indo pro lord jumpstart aí ainda bem que eu não tava bebendo água já tinha gasgado afogado aqui eu vou eu vou passar o link aqui pra quem quiser acompanhar não é porque eles trouxeram nessa coleção do nada que não vai ter também uma explicação dessas novas lendas tá nós falamos do esqueletinho e do unicórnio lendário então você tem aqui na página tá em inglês tá mas você tem explicação né de onde vem essas lendas e de quem elas são o que elas fazem tá bom são todas as novas cartas apenas tá as novas lendas tá então pra quem quiser e a última aqui que eu achei muito boa sacada eles colocaram a lenda do pântano infirexiano né e tá tudo escrito infirexiano então não dá pra entender nada bem bonito mas é bonito né achei uma boa sacada bela sacada mas é isso né esse foi o jumpstart ou famoso chupeta tá é de novo né eu acho que o grande valor tá na experiência tá é algo que simulou limitado ali tá meio limitado meio construído porque os decks são planejados né pra funcionar entre si e deve ser uma experiência legal a surpresa de ver as cartas né de abrir ali na hora e juntar as cartas e a recomendação que eu dou é colocar o shield nas cartas sem vê-las antes né e depois embaralhar tudo e jogar e enquanto você joga você descobre o que você abriu o que você tem né eu acho que isso agrega bastante a experiência mas infelizmente né estamos na pandemia e não vai dar pra fazer isso em loja tá espero que o Arena consiga reproduzir essa experiência é da mesma forma né não sei quanto vai custar também é espero que eles que eles abaixem um pouco talvez os valores é que por exemplo teve no no cubo draft por exemplo né que é um outro formato que apesar de não ter nada a ver também era tão divertido né a ideia era a diversão então acho que eles podem fazer custos menores aí você não precisa nem dar uma premiação muito grande né só dar uma diminuidinha nos custos talvez você consiga trazer um uma galera maior pra jogar o formato é e na hora que voltarem as lojas também acho que esse produto vai continuar disponível ele é meio atemporal também né é e eu consigo ver várias situações em que você vai estar ali de bobeira tem algum crédito da loja sobrando aí você vê que no canto tem uma mesa vazia você convida um amigo né pra jogar uma chupeta ali né longe né é às vezes sobra aí um crédito né alguma alguma oportunidade aí de jogar a chupeta né porque apesar você vê a caixa né 24 booster 600 reais então cada booster ali vai estar custando um pouco menos de 30 né e você tem esse fator aí de encontrar o tesouro porque algumas cartas vão mais do que pagar o booster com certeza né então deve ser uma uma forma legal de você ter uma emoção né de encontrar o tesouro até porque os boosters de coleção já vão estar mais caros né então tipo booster de 21 já vai estar próximo dos 25 reais então você pagar aí talvez 27, 30 reais num booster de jumpstart talvez não seja tão caro assim né é a única coisa chata é isso né que talvez demore aí pra gente ter oportunidade de aproveitar mas foi uma sacada sensacional né do design da Wizards esse tipo de experiência com esse tipo de produto eu acho perfeito tá eu acho que ele dá aí várias emoções pra você ao mesmo tempo em que ele é feito projetado para jogadores novos né acho que só o timing que acabou não sendo bom não pra o Wizards infelizmente a pandemia afetou bastante essa experiência mas a ideia foi sensacional mesmo né espero que o pessoal que abra aí tenha sorte também ao abrir boosters fase final pra você que já está de saco cheio programa pornográfico esse hein ele ou mente suja ou mente suja quem ficou rindo aí durante o programa porque tem mente suja eu tava falando de chupeta que é a tradução da coleção né não tem malícia nenhuma aqui não não fala nenhuma a frase da semana vem do Vinícius ele diz que ele ia ser pobre, ruim e feio por um dia porque todo dia é foda mesmo nem fala muito bom Vinícius e a resposta do quiz você lembra da pergunta qual foi a única carta a sofrer errada pela introdução de emblemas no jogo carta que teve cara eu fiquei pensando aqui umas três vezes durante o programa eu não consegui lembrar não pensar em nada que pode ter mudado por causa de emblema só teve uma a Elspeth Cavaleira Errante é cara a Elspeth a primeira vez que ela saiu ela disse pela ultimate dela pelo resto da partida suas coisas são indesprutíveis então você tinha que anotar um pedaço de papel e deixar ali no canto aí depois inventaram o emblema reprintaram ela com a word insert mas a Elspeth foi a um isso aí o que mais lembrando pessoal que nosso contato para quem quiser dar o feedback como nossos colegas tem feito também é arroba hackdoscast no twitter ou o e-mail hackdoscast arroba gmail ponto com e também ele poxa nós temos tweet e canal no youtube sim todo dia de segunda a sexta todo dia não de segunda a sexta nessa semana na semana que se encerra no dia 10 de julho nós estamos das 8h a meio dia a partir do dia 13 de julho das 9h da manhã a 1h da tarde mais conhecido como 13h estamos aí jogando arena os eventos que der para jogar vamos tentar disponibilizar para vocês inclusive jumpstart quando tiver aí também e aí os vídeos do youtube então vai ter chupeta logo de manhã quando sair logo cedo tá bom do youtube também e nós temos vídeos no youtube segunda-feira commander x1 terça-feira vídeo limitado quarta-feira t2 a gente está inaugurando essa semana quinta-feira pauper sexta-feira sai o episódio da semana no twitter no youtube e sábado e domingo nós temos vídeos extras nós temos abertura de algum algum tipo de unboxing alguma cobertura de evento quando tiver vídeos extras eu vou postar alguns vídeos de cube draft aí nos finais de semana também que por mais que o evento tenha acabado no arena é muito bacana de ver foi bem bacana de participar então eu vou disponibilizar alguns também e deixe seu feedback a gente vai procurando melhorar aí com o andar dos vídeos e respondendo aí os comentários da galera sejam se você gostou ou se você não gostou também acho que o feedback é sempre importante isso aí então boa exploração do standard de m21 para todo mundo e nos vemos na semana que vem falou valeu galera do mp falou do mp do mp Legenda por Sônia Ruberti